Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita Eu sou a puta, sou a santa e a banida Sou a bravura e os surtos de Anitta Garibaldi Bandeira baixa ou bandeira que agita Sou como rua, beco podre da cidade Eu sou os filhos mal paridos da nação Sou a coragem até no grito do covarde O que não basta não se entenda, eu sou um curação Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minha silva Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minha silva Ímpar é bom pra nós